No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes! Estamos estudando como ser uma bênção, baseado em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14. No versículo 12 de Colossenses 3, diz que, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestido de toda compaixão, bondade e humildade. A terceira característica de pessoas que são uma bênção é que são pessoas humildes. O que é ser humilde? Ser humilde é você reconhecer que tudo o que você é, que tudo o que você tem, que a posição que você está, vem de Deus, é para o Senhor e é para a glória dEle. Ser humilde é fazer o que Jesus fez, mesmo sendo o salvador de toda a terra, mesmo Ele sendo Deus, pegou uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos, fez papel de escravo diante dos seus servos. Ser humilde é você reconhecer o Senhorio de Cristo sobre a tua vida. O interessante é que uma pessoa que diz que é humilde, ela deixou de ser humilde, porque quem é humilde não se exalta, quem é humilde não quer aparecer, não deseja aparecer, mas aponta para Jesus, porque Ele, sim, é digno de toda a honra e de toda a glória. Que possamos buscar cada vez mais a humildade para ficarmos parecidos com Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melchi.